Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer açaí pra comer. Claro não, só gosto de comer. Dá oi irmã. Tô fechando minha irmã. Dá oi gente. Ai, filha, deixa eu gravar. Oi gente, ó. Então a gente começa com açaí e lá vamos ver o copo. Ai meu babado. Tá vendo gente? Daí pega o leite, daí pega a banana. Tá, no caso. Gente, minha mãe vai comer nessa faixa aqui. Olha, olha. Aí corta o leite no pote. Daí você coloca... É qualquer mesmo. Leite condensado. Pode pegar um pote. Daí leite... É leite só? É a banana. Não. É leite no pote? É. Então. Daí vocês colocam leite nele. Isso, ó. Assim. E aí você também pode decorar. Nossa, a gente me abriu demais o leite condensado. Então gente, eu vou fazer... Pode. Vou fazer pra mim. Ainda vou apoiar meu... Celular. Eu vou fazer o açai pra mim, tá mãe? Eu vou fazer o açai. Não, a gente tem que estar. Vamos colocar aqui. Ai, sério, que eu vou fazer com a gente. Vamos comer. Olha aí, gente. Olha aí. Ai, mãe. Ai, gente. Ai, gente, como que eu vou fazer com esse tablet na nossa? E açaí, velho? Olha aqui, eu tô do outro lado, da minha mãe. Gente, eu vou fazer meu açaí. Espera, velho. Deixa eu mostrar eu. Agora eu vou fazer aqui. Espera aí. Ai, deixa eu fazer o meu açaí. Não mexe, Juninho. Juninho. Dá oi. Oi, gente. Como é que você fez? Então, gente, eu vou começar pela banana. Ah, não. Açaí pela banana não. Vou começar pelo assim. É, a Júlia é muito desejada. Nós podemos abrir o buraco do outro lado, né, acho que fica melhor. Eu vim pra cá, daí eu peguei uma colher, certo, daí banana, daí lentinho. Ó, gente, minha colega, te amo. Peguei, ó, gente, meu irmão já tá comendo, né? Deixa eu mostrar, galerinha. Ó, gente, eu vou comer. Olha que lindo. E vai colocando. Olha que eu sinto. Tudo o pé. Espera um, pode ver? Então, gente, ó. Tô enchendo o copo, se você preparar, não tem. Não graça a colher? Agora não. Tem pra caminho? Não. Tem pra essa? Não, não, ninguém é essa. Minha mãe não quer. Então, gente... Vou colocar banana. Agora. Pronto, gente, já fez meu leite. Cuidado, gente, vai ter que pôr bem devagarzinho. Ele tá voando aqui pra cima. Não, mas é eu. Eu comendo. Eu gosto de bastante banana. Eu quero ver o comendo. Coloquei. Espera aí. Aqui, ó. Ih. Ih. Ah, tá queimado. Ah, não dá ele. Eu vou usar. Então, gente, ó. Eu tô colocando. Espera aí. Eu tô colocando. Agora eu vou colocar banana. Mãe, pega aí o pote de banana pra mim. Micaela, pega o pote de banana. Então. Gente, vou colocar leitinho. Banana. Não, cara. Não. Ele falou de banana. Eu amo banana. Mãe, aí já deu um abraço no jato. É? Então, gente, agora eu vou colocar um aí. Já começou o possível, Ninho? Com o pote de banana. Ninho, eu vou colocar aqui pra mim. Mas mesmo. Pega lá. Então, gente, ó. Eu decorei aqui. Fechão. Ai, Julia, eu pedi de pão, meu marshmallow. Vou colocar aqui. De volta, né? Por cima da banana. Lembrança aqui, Júlio. Ô, Ninho! Que pedinho. Gente, eu vou colocar, é... Como que se fala? Marshmallow. Marshmallow. Vou colocar só um, porque eu não queria. Não, eu tô me olhando. Tá bonitinho. Então, gente... Ai... Mas, dá pra pegar a colher da banana? Não. Me deixa. Chega, Juninho. Daí você coloca aqui. Come. E sucede. Leitinho. Leitinho. Então, gente, ó. Deflamei. Agora eu vou me espremer. Gente, ó. Eu coloquei uma chanela. Eu acho que vai ter que ser parte 2. Como tem. Me deixa. Eu... Eu comendo. Gente, melhor coisa, né? É sério, gente. Ficou muito bom. Eu gostei. Também vocês podem decorar com marshmallow. Ou com... Glório. Você... É... Como mesmo? Despedaçar? É... Mas... Você... Eu particularmente não gosto. Eu... Eu faço sempre... Eu sempre pico ele, né? Com a mão mesmo. Pra... E... Em cima do meu... Do meu açaí. Hum... Vai congelar o meu bem. Ai, tadinho. Vai logo. Então, gente. É... Hoje mesmo, né? Que eu tô fazendo o vídeo. Eu vou fazer a parte 2 de comendo. E... Gente, agora eu vou me... Tchau. Deixa eu ver. Deixa eu ver o vídeo. E se inscreva no canal. Tchau.